Olá ouvintes do Mesa de Debates, vamos estar aqui continuidade a nossa programação aí da semana começando aqui a semana com tudo né, já tivemos aqui entrevista minha, já tivemos entrevista também do André, também vamos ter aqui uma matéria feita aí pelo Willis, todo mundo aqui do Mesa de Debates aí contribuindo aí para o andamento do canal. E agora às 8 horas, peço desculpa aí pela tosse minha convidada é a Simone Souza, ela que é do PCO, do Partido da Causa Operária, nós vamos conversar um pouco né, sobre como que o PCO enxerga aí a questão do debate do feminismo né, o debate aí da questão das mulheres né, conversar né, divergir, polemizar né, enfim. Então, peço aí novamente desculpa aí pela tosse né, é, peço aí para que a Simone se apresente. E a Simone. Liga seu microfone, por favor. Vai ser um problema isso. É, eu caí um rapidinho né, mas entendi que você pediu para mim me apresentar né. Meu nome é Simone Souza, né, eu sou militante do Partido da Causa Operária e sou integrante também do coletivo de mulheres Rosano Xemburgo, que é o coletivo de mulheres revolucionárias do PCO. Sou redatora também do blog do Mulheres, do diário Causa Operária e sou apresentadora do programa TV Mulheres no canal Reserva, no ACO TV canal Reserva, do PCO. Maravilha, vamos aqui para a primeira pergunta né. Simone, a gente sabe que existem várias tendências aí dentro do feminismo né. É, tem entre qual delas que o PCO se encaixa? Nenhuma, nós não somos feministas. Nós somos, é, pela causa das mulheres. Explica, por favor, o que que você quer dizer sobre isso? Então, o Partido da Causa Operária, né, é um partido socialista, e a nossa questão é a luta de classes, né, então, as mulheres, como eu disse, né, nós nos designamos como mulheres marxistas, mulheres revolucionárias. O feminismo, ele é da, a gente chama ele de feminismo burguês, né, e uma coisa que a gente debate muito, que nós criticamos e somos contra, é o identitarismo, que divide a luta das mulheres. Então, o feminismo é um tipo, é um tipo, tá dentro do identitarismo, que tá lá lutando pelas questões da mulher independente da classe. Então, você vê lá, é a luta das mulheres, aí tem a luta das mulheres negras, a luta das mulheres índias, a luta, né, então, isso aí é uma forma de dividir a luta e você acaba com a luta de classe, que a questão é a luta de classe, não lutas individuais. Depois, né, dentro do socialismo, aí você vai cuidar das questões individuais, das mulheres, dos negros, dos índios, mas o que importa, finalmente, é a luta de classe, porque todos somos trabalhadores. E como que essas lutas, né, que você cita, pode se vincular com a luta de classes, Simone? Não, na verdade, você tem que fazer a luta de classe, não tem como vincular, porque se você tá fazendo, por exemplo, a luta das mulheres negras, não tá fazendo a luta da classe trabalhadora, né, você tá lutando lá por questões que, assim, não vão resolver o problema das mulheres. Por exemplo, boa noite a todos e todas. Isso aí muda alguma coisa na questão das mulheres? As mulheres têm os piores empregos, os piores salários, as mulheres têm problemas por ser mulher e ser quem gera as crianças, né, então a mulher tá lá, tem que cuidar dos filhos, e aí ela tem que tirar a licença maternidade, que já é um absurdo, né, a mulher ficar com licença... Ah, bom, as mulheres que têm emprego hoje em dia com carteira assinada, né, porque senão a mulher não tem direito à licença maternidade. Licença maternidade é de quatro meses. Você volta a trabalhar e deixa um bebezinho totalmente dependente de você em algum lugar, porque também não tem mais creche nas empresas, pra você tomar conta, né, tá perto do seu filho, né, você tem que deixar de amamentar. Então, são coisas que as mulheres vão conquistar a partir da luta de classe, a partir da luta dos trabalhadores. Então, fora disso, você não tem força, né, então não adianta ficar lá. Aí, por exemplo, aparece lá uma mulher negra que conseguiu se destacar, né, ela, sei lá, ah, conta a história dela. Eu morei na favela, sempre fui uma criança que passou necessidade, mas depois eu consegui, eu estudei, eu me formei, eu fiz faculdade, sou doutora, pós e não sei o quê, falo cinco línguas e ganho 30 mil reais por mês. Isso resolveu o problema individual dela, não resolveu o problema coletivo das mulheres e muito menos das mulheres negras. Não sei se eu tô conseguindo me explicar direito. É, entendi. Simone, no seu entendimento, seguindo essa discussão, a questão da opressão das mulheres é algo do capitalismo ou é algo além do capitalismo, né? Você falou que o que importa mesmo é a luta de classes, né? E como que fica toda essa opressão histórica em relação, né, às mulheres? É pela conta do capitalismo, exatamente, né? Porque, assim, a questão do identitarismo, o que que eles colocam? Que o feminismo burguês, que seria o machismo é uma questão cultural. Então, que você resolveria o problema da mulher através da cultura. Por isso que se usa o todos e todas, né? Começaram a colocar aí palavras no feminino que nem existe, né? Fazer uma transformação aí da língua para que as pessoas se eduquem e acabe o machismo. Isso não resolve, porque o problema da mulher foi ela ser colocada numa posição de inferioridade por ser mulher, ou mais precisamente, porque nós somos quem tem filhos. A maternidade nos coloca num lugar de opressão, de escravidão aos serviços domésticos. Então, como a mulher tem os filhos, ela que fica em casa, ela que tem que cuidar da casa, da família, né? Fica confinada aos serviços domésticos. Mesmo a mulher que trabalha, ela também fica confinada aos serviços domésticos. Porque é ela que vai trabalhar e depois ainda tem que dar conta da criação dos filhos, da casa e tudo mais. Então, essa questão nos faz, torna a mulher um ser inferior. A mulher, por exemplo, o homem, ele não tem problema de falar assim, não, eu posso ficar até mais tarde numa reunião aqui na empresa, porque ele não tem que buscar o filho na escola, ele não tem que fazer janta, ele não tem que cuidar da casa, né? Pelo menos a grande maioria. A gente está tratando aqui da maioria, não de pontos, né? Porque a gente sempre, alguém sempre fala assim, não, mas eu sou homem, eu vou buscar o filho na... Não, mas não é a grande maioria. A gente está tratando aqui da gigantesca maioria, né? Então, os homens não têm essa questão aí dos trabalhos domésticos, né? E tem uma parcela aí desse feminismo burguês que também acredita que, assim, os homens têm que deviar as tarefas com a mulher, com as mulheres. Não é essa a questão. A questão não é fazer o homem regredir e ele também participar, né? E ser escravo dos trabalhos domésticos. A evolução da mulher para ela se livrar deste lugar, né? Desse lugar aí de inferioridade, inclusive. Sim. Falar um pouquinho aí de feminismo e política nacional. Simone, nós passamos, né, por quatro anos aí de um governo de extrema-direita, né? O que que esse governo representou aí para a luta das mulheres? E se vocês, né, tem alguma expectativa aí em relação ao novo governo que está aí? Bom, o governo Bolsonaro, ele acabou de enterrar todos os direitos e as questões das mulheres, né? Então, esse período todo a gente teve desemprego, a gente teve a questão da pandemia que ninguém, né, nem homens, nem mulheres tiveram nada de... Por exemplo, nesse período da pandemia, as mulheres foram as primeiras que perderam o emprego. E muitas mulheres tiveram que, por exemplo, pedir demissão, né, para ficar cuidando de alguém que teve Covid e que teve algum problema decorrente do Covid. Por quê? Não teve nada do governo, né? A gente não teve o... Como chama? Para ficar em casa, todo mundo? Auxílio. É, mas o... Por exemplo, as empresas, fechar as empresas, tal, para deixar as pessoas em casa por um período, fechar tudo, né? O fechamento... O isolamento social. O isolamento. O isolamento. Exatamente, o isolamento social. Desculpa a história aqui do microfone, tá? O isolamento social, né? Que poderia ter resolvido aí, não ter... Porque, assim, a gente tem aí dados de 700 mil pessoas mortas, mas isso são os dados oficiais. A gente não sabe quantas pessoas realmente morreram de Covid ou estão morrendo, né? Então, o isolamento social, que o que teve foi, assim, uma... Para inglês ver, né? Porque, assim, quantas pessoas no país podem trabalhar de home office? Eu, por exemplo, não posso trabalhar de home office. Eu sou da saúde. Inclusive, quando... No dia 16, lá de... Foi de março? Ou de maio? Bom, não sei. Primeiro dia que foi declarada a pandemia no Brasil, eu estava de férias e eu, no outro dia, tive que voltar a trabalhar porque o pessoal da saúde não pôde tirar férias, não pôde tirar nada. Ele teve que trabalhar. E, assim, um monte de trabalhadores, né? Supermercado não fechou, farmácia não fechou, transporte público, ao invés de aumentar o número do transporte público, diminuíram, e aí os ônibus ficaram todos e os trens e os metrôs lotados. Isso prejudicou quem? Mais quem? As mulheres. Além disso, além disso, houve um aumento significativo da violência doméstica, porque as mulheres foram para casa e aí teve um aumento, assim, importante, tanto da violência física como da questão da violência sexual também. Bom, a Damares foi, assim, não sei, ela é uma anti-mulher, né? Foi uma ministra das mulheres que ficou ali, esse período todo, trabalhando contra as mulheres. Ela não usou, para você ter noção, em 2023, 22, 21. No ano de 2021, ela não usou as verbas do Ministério das Mulheres, ela sobrou verba. Então, para você ter ideia, a gente tem problemas gigantes em relação, por exemplo, às casas para abrigar as mulheres que sofrem violência doméstica, que precisam sair, né, de casa, precisam ter um acolhimento, um lugar seguro para ficar, né? Essas casas foram todas quase destruídas, se não foram todas, né? E ela não usou dinheiro, tanto que sobrou dinheiro no final do ano. Qual governo, qual serviço público que tem dinheiro a ponto de não precisar usar e sobrar no final do ano? Nenhum. Eu sou do serviço público. Sempre falta dinheiro. Pois ela conseguiu fazer sobrar dinheiro e, por conta disso, para o ano de 2022, teve uma diminuição da verba. Se você não usa, por que você vai, né? O governo automaticamente entende que você não precisa daquele dinheiro para o próximo ano você ter um corte na verba. Então, foi assim muito ruim para nós mulheres, né? Para os nossos filhos, a questão da escola, a questão de que as crianças não foram para a escola, mas não tiveram, tipo assim, aula, videoaula. Qual criança pobre que tem acesso a equipamento, a um computador, a uma boa internet? internet, né? Quando tem um celular e aí que a família toda usa e não tem um pacote de internet porque é caro, né? Serviço privatizado, todo mundo sabe como que é caro ter uma boa internet em casa ou no seu celular, que seja, né? Bom, a questão da alimentação, a gente sabe que muita criança vai para a escola ainda hoje para comer, né? A gente tinha saído do mapa da fome, no governo Bolsonaro voltamos para o mapa da fome, né? Então, assim, prejudicou demais. A nossa expectativa, nós, né? O Partido da Causa Operária deliberou, né? E nós fizemos a campanha por Lula presidente. Por quê? Porque nós entendemos, né? Que era a única pessoa com possibilidade de vencer o Bolsonaro nas eleições, né? E ainda assim foi bem apertado, né? A gente tem aí, sei lá, 40, 50 mil, milhões de pessoas que votaram aí no Bolsonaro. Então, foi um negócio bem apertado, né? Mas é isso, nós entendemos isso, que o Lula, ele é, para nós que temos como objetivo a Revolução Socialista, um degrau, né? Um degrau na questão da luta pela Revolução Socialista. Porque se você tem um Bolsonaro de novo ou um PSDB, que é pior ainda que o Bolsonaro, né? Porque o povo do PSDB é ainda mais fascista do que o próprio Bolsonaro, é só você pegar aí Temer, começou as desgraças e o Bolsonaro só continuou, né? Então, a gente vê isso como um degrau para os nossos objetivos. Tanto que a gente não apoiou o Alckmin, nós apoiamos o Lula, né? As reformas sociais que o governo do PT fizeram, né? E agora que com certeza ou pelo menos está tentando fazer o Lula, né? Porque está aí essa ameaça de golpe dos militares, é uma forma da classe trabalhadora ter, evoluir na sua consciência de classe, né? Então, a gente apoia as reformas sociais, a gente entende que as reformas sociais, elas não são o que o trabalhador exatamente precisa. Não vai resolver as questões dos trabalhadores, mas, né? Melhora um pouco a vida das pessoas e faz as pessoas evoluírem na sua consciência de classe. Ô, Simone, me explica um pouco aí, né? Como que o pessoal pensa nessa questão, né? é um degrau para a questão da revolução. O PCO é um partido que é etapista? Porque isso me soa uma política etapista. Primeiro você tem um degrau, uma fase democrática da revolução para depois na revolução em si, né? O PCO é um partido etapista ou não? Não, essa é a forma que eu estou usando para me expressar. A questão é que nas reformas sociais, vamos pegar um exemplo aí. Porque, assim, o PCO é um partido revolucionário e ele acredita que só a revolução vai acontecer por um movimento de massas, né? Não somos nós que vamos fazer a revolução. Vai chegar uma hora aí que o povo não vai mais suportar a opressão e vai se revoltar. E isso aí é o início de uma revolução e aí alguém tem que orientar essas pessoas, né? Organizar. Organizar. É a forma que eu estou me expressando para as pessoas entenderem o seguinte. Como que acontece, então, numa reforma social aí a elevação da consciência de classe? Porque é só através da consciência de classe que as pessoas vão entender a necessidade de fazer a luta coletiva. Olha, eu já fui candidata à prefeita aqui da minha cidade, eu moro em Santo André, São Paulo, e fui candidata o ano passado à deputada federal. O que você ouve? O que é uma coisa assim que até você fala, puta, como pode isso? Pessoas, trabalhadoras que falam assim, precisa de ter rico para dar emprego para pobre. Entendeu? Então, é por isso que é necessário ter a elevação da consciência de classe e que isso só acontece na prática. Não adianta eu ficar lá falando, a pessoa, na prática, ela vai ter esse clique. Então, quando o Lula fez lá e a Dilma diversas reformas sociais, vamos combinar que acho que o Lula entrou depois do governo do FHC, que foi uma desgraça total. a gente estava no mapa da fome. Eu tenho uma certa idade, eu passei por tudo isso, eu vi, eu não estou, ninguém me falou, eu vi. E as pessoas não tinham esperança de nada. Está todo mundo numa desgraça só, sem emprego, sem casa para morar, passando fome, criança morrendo de fome. Só lembrar que foi nesse período aí que a USP desenvolveu aquela farinha que tinha lá folha de cenoura, de beterraba, casca de ovo, que depois foi até exportado lá para o pessoal que faz os trabalhos lá com crianças que também estão morrendo de fome na África e outros lugares, porque as nossas crianças estavam morrendo de fome, desnutridas. Então, vem o governo Lula com reformas sociais que as pessoas falam nossa, eu posso ter um emprego e ganhar melhor, eu posso ter uma casa, fez a questão da água, da eletricidade, né, no Norte, Nordeste, e um monte de coisa que eu não sei nem enumerar aqui. Quando veio esses desgovernos aí, tirando tudo, a pessoa fala, opa, bom, a burguesia começou a se incomodar com as pobres que estavam viajando de avião, não pode, pobre não pode viajar de avião, pobre tem que se ferrar e se tiver um parente lá no Nordeste, tem que pegar o ônibus e viajar três, quatro dias, não pode pegar um avião, né, isso incomodou demais a burguesia, ascensão, né, as pessoas poderem estudar, filho de pobre na universidade, né, isso aí, e aí, a partir disso, das pessoas poderem melhorar de vida, quando vem esse pessoal tirando tudo de novo, a pessoa fala, opa, né, por que que eu não posso ter tudo isso? Porque eu sou pobre? Aí tem a questão da, da conscientização, né, do lugar dela, que é do trabalho, de trabalhador, da classe trabalhadora. Não sei se eu me fiz entender melhor agora. Entendi. E seguindo aqui no nosso papo, Simone, né, você falou da questão dos direitos sociais, mas o, mas uma coisa que a gente precisa levantar aqui, né, é que mesmo depois de ir governando, né, mais de, mais não, em 16 anos, o PT não legalizou, por exemplo, para a questão do aborto. E, embora, né, é, o, tenha tirado o Brasil aí da, né, da lista aí, né, de países contrários ao aborto que o Bolsonaro colocou, não sinalizou que vai legalizar propriamente dito. Eu queria que você comentasse sobre isso, né, é, por que que não não legalizou, né, se isso tem a ver aí com as alianças, com a, com a direita? Bom, com certeza, né, eu acho que é importante deixar claro aqui que fazer campanha e defender o governo do, do, do Lula não significa que a gente apoia todas as, as políticas do PT e mesmo do Lula, né, então essa é uma questão aí importante das mulheres, né, é, também uma, para a questão da, da liberdade das mulheres é fundamental a legalização do aborto, né, e obviamente que, porque assim, não sei se você se recorda, mas primeiro o presidente Lula em campanha colocou que ele entendia que o aborto é uma questão de saúde pública, que é verdade, é isso mesmo, a legalização do aborto é uma questão de saúde pública. Depois, quando começou, se eu, se eu não tiver errada, a partir do momento que fez aliança com o, o Alckmin, né, que mudou essa questão, que daí ele veio, falou que ele é contra, ele já tinha colocado que ele, pessoalmente, era contra o aborto, mas que enquanto presidente, ele tem que tratar disso como a questão de saúde pública, e aí o outro discurso veio exatamente diferente, isso aí, aí ele já é contra o aborto, a dona Marisa também era, a Janja também, e não falou da questão da saúde pública, né, então com certeza eu entendo, nós entendemos que essa mudança no discurso tem a ver com as alianças com a direita, sim, né, e, bom, nosso papel, né, das mulheres do coletivo Rosa Luxemburgo, é exatamente pressionar para que isso mude, porque é o, a legalização do aborto é essencial para a libertação das mulheres, né, e lembrando, né, porque a direita tem, a crítica que a direita faz da legalização do aborto é que todo mundo vai ter que fazer aborto, olha os aborteiros e tal, não, né, se você pegar, vamos pegar primeiro o exemplo de Cuba, né, que legalizou o aborto logo depois da, da revolução, o que que aconteceu, né, você não é uma questão é, unicamente de legaliza o aborto, pode fazer aborto, não, você tem todo um programa em cima disso, que inclusive diminui o número de abortos, né, uma questão de educação sexual das crianças, dos adolescentes, de planejamento familiar, da, do fornecimento dos métodos contraceptivos todos, né, porque existem várias formas, por exemplo, tem os chips, né, tem vários que, bom, hoje em dia aqui no Brasil você não tem acesso, as pessoas não têm acesso à medicação básica na rede SUS, né, o teto de gastos, que, bom, já, já, já era difícil e a partir do golpe do teto de gastos acabou por destruir o pouco que a gente tinha, é, hoje em dia as crianças vão pro, pro, pro pronto-socorro com uma infecção de garganta, não tem o, o, aquele antibiótico basiquinho pras crianças, pra mãe pegar lá pra criança, né, é, bom, então estamos falando lá de um país que tenta ser socialista e não consegue por conta dos bloqueios econômicos que eles sofrem pelo governo imperialista estadunidense, aí você tem países capitalistas desenvolvidos em que a, o aborto é legalizado e aí você tem que, desde a legalização do aborto nesses países desenvolvidos, que existe uma diferença de classe, mas não é uma coisa tão absurda como é nos países capitalistas não desenvolvidos como o nosso, em que tem gente passando fome, né, nesses países em que são capitalismo desenvolvido e o aborto legalizado, você também constata uma diminuição, né, gradativa desde que foi legalizado no número de abortos realizados. Já nos países capitalistas não desenvolvidos como o Brasil e outros em que o aborto ele é criminalizado, você tem uma consistência do número de abortos que não cai, né, porque não tem um programa, porque assim, é mentira que o aborto não é legal, né, ele só é criminalizado para a mulher pobre, para a mulher preta, para a mulher que mora na favela, na periferia, na comunidade, porque uma mulher que tem dinheiro e ela quer fazer um aborto, ela faz, e ninguém chama a polícia para ela, né, o ano passado nós tivemos um caso em que a mulher tentou um aborto em casa e começou a ter sangramento, hemorragia, foi parar no pronto-socorro, e aí o médico que atendeu ela percebeu o que estava acontecendo, né, falou para ela, olha, vamos cuidar de você, tá, e aí ela estava lá sendo cuidada e teve uma troca de plantão, né, você sabe, tem uma hora que o médico sai e chega o outro, e na hora que foi passado o caso para a médica que pegou o plantão, ela chamou a polícia e a mulher foi, mesmo que com sangramento, com hemorragia, teve que dar depoimento lá para a polícia lá dentro do pronto-socorro, então, assim, se ela fosse, tivesse dinheiro, não precisa nem ser burguesona rica, né, mas se ela fosse uma classe média aí, tivesse dinheiro para pagar, ela ia numa clínica particular, faria o aborto, ninguém ia ficar sabendo, ninguém ia, de forma segura, né, porque o número de mortes que a gente tem, que é esse um dos problemas pelo qual o aborto tem que ser legalizado, né, porque quem morre fazendo aborto inseguro são as mulheres pobres, né, e além de tudo, a tal da sororidade que o feminismo burguês prega é mentiroso, né, porque a médica lá, uma mulher, ela não teve sororidade nenhuma, né, nenhuma com essa mulher. Outro caso, acho que importante de a gente pontuar, é um que está acontecendo agora, se não me engano, não estou, não me vem a cabeça, eu compartilhei hoje essa matéria, deixa eu ver que estado que é, que é uma história que já vem vindo, já vem, Piauí, exatamente, estava em dúvida se era no Piauí, mas foi no Piauí, é, 2003, 23, 22, 21, acho que foi em 2021, uma garota de, acho que ela tinha uns 9, 10 anos, por aí, que sofreu um estupro e engravidou, e aí foi todo feito, ela tem o direito a fazer o aborto legal, no Brasil, o aborto é descriminalizado na situação de estupro, né, quando a gestante corre risco de vida, e mais recentemente, quando o, o feto, ele é na encéfalo, né, ele não, não desenvolve o cérebro, né, então essa menina, ela tinha direito ao estupro, porque ela foi, ela tinha direito ao aborto, porque ela foi estuprada, e ela tinha direito também ao aborto, porque ela corria risco de vida, uma criança, 9, 10 anos, né, bom, não foi feito o aborto, foi uma enrolação, né, teve, falaram para a mãe que ela corria risco de vida, puseram medo na menina, na família, é, e aquelas histórias, né, não, teve vídeo, a juíza falando, ai, mas você não pode mais um pouquinho, aguentar mais um pouquinho, porque daí nasce, aí, sabe, fizeram uma situação horrível com a criança, ela teve o bebê, é, não deram proteção nenhuma para essa criança, porque ela continuou a sofrer abuso sexual, e ela engravidou de novo, ela está com 28 semanas no momento, né, e toda a situação, é, foi, está sendo assim, até pior, né, um movimento do, de juízes, é, bom, teve uma, uma situação, assim, que ela, o aborto foi, foi, teve uma, tenho dificuldade de lembrar algumas palavras, mas teve uma juíza lá, que, é, deu, autorização para fazer o aborto, e a outra foi lá, sabe, uma briga, bom, resultado, essa menina está lá no abrigo, aí foi tirada da família, porque o, o abuso sexual é dentro da família, né, ela está lá no abrigo, ela tentou suicídio, porque ela não quer ter o bebê, ela não quer ter, fizeram de novo essa campanha, os médicos fizeram de novo essa campanha com a família, de que ela corria risco de vida com o aborto, se ela tinha tido o primeiro bebê, então ela podia ter o segundo, e assim, a família não queria, a menina não queria, e deram jeito dessa menina ter o, estar com essa gravidez até agora, e aí eu te pergunto, né, e aí, como é que fica essa criança? Inclusive, a mídia agora, porque ela fez 12 anos, já está, mudou o status dela de criança para adolescente, porque é interessante, né, para, para essa turma toda, que assim, porque quando você escuta criança e você escuta adolescente, quando você escuta criança, você pensa numa criança, mas quando você escuta adolescente, você já pensa numa menina de 16, 17 anos, e não numa menina de 12, né, porque para, de 12 para 17, tem um desenvolvimento físico importante, né, então, é muito importante, sim, que a gente trate essa questão como, é, uma questão de saúde pública, e não como uma questão de polícia aí, de igreja, de religião, ué, você tem a sua religião, e a sua religião diz que não pode fazer aborto, não faça, mas isso não tem que ser, o Estado tem que ser laico, não tem que ter, é, a religião se impondo nisso, inclusive, a menina está no abrigo que é de freira, freira católica, né, e todo mundo sabe que o catolicismo é contra aborto, então, está tudo, está tudo muito errado, né, eu não sei, acho que eu até falei mais do que você me perguntou, não, não, está ótimo, é, eu, Simone, voltando na questão aí do governo Lula, né, e acho que é importante a gente discutir isso na perspectiva do nosso tema aí, da nossa live, né, você falou que vocês apoiam o Lula, mas não apoiam o Alckmin, mas só que o Lula, mas por sua vez, o Lula fala que o governo é Lula e Alckmin, E aí? E aí a gente continua não apoiando o Alckmin, né, a gente não é PT, a gente é PCO, inclusive a gente acha que nem devia ter vice-presidente, vice-presidente só serve para dar golpe, né, na história aí, você cata aí vice-presidente só para dar golpe, né, não, é o que eu falei, a gente defende o Lula e por questões, né, pontuais aí, quem queria o Lula, o povo queria o Lula, aí vai o PCO falar assim, ah, o povo não sabe, o povo sabe, né, o povo sabe sim, mas num, tipo, numa situação aí, é, de, de golpe, né, você acha que o Temer vai, que o Temer, até, ó, o ato falho, né, o Alckmin vai fazer o quê? Ai, não, não vamos dar golpe, não, com certeza, na minha opinião, aí a minha opinião pessoal, né, o único motivo para o Alckmin ter feito toda aquela palhaçada de falar assim, não, antes eu era contra o Lula porque eu achava que aqueles, tudo aqueles crimes que haviam atribuído a ele era verdade, agora que eu sei que não é, porque não tem prova nenhuma contra ele, então estou a favor do Lula, é, balela, né, ele quer ser presidente, essa é a minha opinião pessoal, né, é um cara que já passou por vários cargos, né, então ele sempre foi um político, né, quando ele entrou na universidade ele já foi vereador da cidade dele, quando ele saiu da universidade ele já foi prefeito da cidade dele, né, então só falta para o Alckmin ser presidente, a gente sabe que ele é louco para ser presidente, né, então o negócio desse, então assim, se eu fosse o Lula eu não tomava nem água perto do Alckmin que é capaz dele botar as gotinhas lá de cicuta lá para ver se, né, para ele pegar logo o lugar do, do, do Lula. Certo, voltando aí na questão aí das mulheres, o Simone, por que que a extrema-direita, né, já que nós estamos conversando sobre isso, tem um ódio, né, das mulheres, o que que explica essa misoginia, né, por parte aí da extrema-direita? É a misoginia, né, e, bom, acho que é histórico, né, é histórico, se você, se você vê aí, pegar o, aquele livro do Engels, a origem da família, da sociedade, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, né, você vê, porque as mulheres, no, você pega esse livro, ele é bem legal, porque ele faz um levantamento, né, da humanidade, assim, como que foi se formando tudo isso, a mulher já foi, é, líder, né, no começo da história, as mulheres eram, a sociedade era matriarcal, né, aí teve toda essa mudança, porque, é, teve a questão da, da propriedade privada, né, e aí, pra quem você vai, é, deixar a sua herança? Pro seu filho, então, você tem que, ter certeza que o filho é seu, aí começou a escravização das mulheres, né, a ficar, a ficar em casa, porque daí, ela não vai, você não, o cara não vai ter o perigo, é, de que o filho não seja dele, né, né, e aí, as mulheres têm que serem, é, submissas, né, outra questão importante, é que, assim, a mulher compete com o homem no mercado de trabalho, certo? Então, quando tem, por exemplo, vamos pegar a guerra, que os homens foram todos pra guerra, e aí, não tinha quem trabalhasse na indústria, inclusive, pra produção de armamentos, quem foi pra indústria? As mulheres, quando acabou a guerra, o que que teve? Uma grande campanha, né, inclusive você vê, é, naquelas revistas, americanas, estadunidenses lá, aquela, da mulher, toda bonitinha, arrumadinha, de aventalzinho, espanadorzinho na mão, né, como é legal, você ser mulher, cuidar da casa, toda uma campanha, pra mulher voltar pra casa e deixar o lugar para os homens, né, então, tem toda um, essa questão aí, mulher tem que ficar, ser inferiorizada, pra não sair desse lugarzinho aí, não competir com os homens, não ter perigo de você, de o filho não ser seu, e a sua, o seu latifundio, não ficar aí pro, pro seu descendente sanguíneo e, e tudo mais. Certo. E, Simone, né, uma das conversas que eu tive, né, com o Finícius, né, do PCO, no começo, aí do mês, foi em relação à questão, né, do Talibã, né, e acompanhando a política do PCO do último período, o PCO acha que foi uma vitória, né, o Talibã, né, no Afeganistão, coisa que eu, particularmente, discordo frontalmente, né, o PCO, você mantém essa política, mesmo sabendo que o Talibã, né, é uma organização, né, extremamente machista e misógina? Eu? Não, nós. O coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, sim, nós mantemos a questão, porque, vamos lá, o exército americano, né, estadunidense, ele ficou 20 anos dentro do Afeganistão. O que que eles fizeram pelas mulheres afegâncias? No que que evoluiu a vida das mulheres lá? Nada. Pelo contrário. Né, o país ficou devastado, destruído, né, e não vi nenhuma mulher indo estudar. Tem, as únicas mulheres que estudaram nesse período, foram as mulheres, poucas mulheres de famílias burguesas e de famílias que estavam a favor do imperialismo americano, né, aí, além disso, você via lá, né, três, quatro mulheres estudando na onde? No meio do nada, porque não tem escola, tudo destruído, né, as mulheres que puderam estudar, que saíram de lá, ok, mas quem ficou dentro do país era a bomba, que destruiu tudo, se você pegar foto, vídeo, é tudo destruído. Então, assim, como assim que no período de 20 anos que os americanos ficaram enfiados lá, ferrando com tudo, inclusive, né, não protegendo as mulheres, e pelo contrário, né, tem muitos relatos de mulheres que sofreram estupro pelos próprios americanos lá no exército, no que que eles colaboraram para a evolução da luta das mulheres de lá? Nada. Aliás, ninguém pode fazer nada nesse período. Então, o que a gente entende, primeiro que, assim, uma derrota gigante para o imperialismo, né, que particularmente me agrada muito, e, segundo, que a partir de agora as mulheres lá vão poder ter alguma luta. É nesse sentido, né? Nesse sentido. Agora as mulheres, porque enquanto os americanos estiveram lá, os estadunidenses estiveram lá, nada evoluiu, pelo contrário. Não sei se deu para entender o ponto de vista. Entendi. Ainda que eu discorde sobre... Não, você tem o direito de discordar. Não, claro. Mas ainda seguindo esse debate, Simone, não seria o caso de defender uma política independente dos trabalhadores e mulheres afegãs, contrária ao imperialismo, mas também contrária às formas autoritárias, reacionárias, assim, locais? Então, é que quando as pessoas, vocês têm um entendimento muito distorcido disso, a gente não apoia o Talibã, do jeito... Assim, a gente apoia a vitória do Talibã em cima dos estadunidenses, estadunidenses, do imperialismo, que botou o imperialismo para fora. Mas, obviamente, que a gente não acha que aquilo é correto. Só que a gente tem que defender o oprimido e não o opressor. Mas o que eu vou defender o imperialismo enfiado em tudo quanto é lugar, ferrando com todo mundo, com o único objetivo de tirar proveito? É tipo aqui no Brasil. Então, agora o nosso petróleo, o que a gente ganha com tudo o que aconteceu? Com as privatizações das grandes indústrias aí e tal. A gente ganhou, por exemplo, o desastre de Brumadinho e tudo mais. Então, não é que a gente defende que o Talibã, a ideologia deles, repressiva, sei lá, machista, misógina, ou seja lá, o nome que você deu. Não é isso. A gente defende que o país tenha a liberdade dele, não tenha a opressão lá, que eles possam se desenvolver agora. Porque nesses 20 anos não desenvolveram nada. Inclusive, foi retroceder, porque antes deles era bem melhor lá. As mulheres tinham vida lá antes. E a outra coisa que eu queria pontuar é uma coisa que as feministas ficam muito falando. eu vi muitas mulheres reclamarem, afegãs, dessa pressão que elas sofrem para deixar os costumes delas, religiosos, por exemplo. Então, eu entendo que o identitarismo defende a liberdade da mulher, que ela mande no próprio corpo, só quando a mulher quer mostrar o corpo. Quando a mulher não quer mostrar o corpo, ela sofre opressão das próprias feministas. Não, mas você está no Brasil, aqui você não precisa usar burquine, por exemplo. Poxa, mas a mulher tem uma religião que é dela e ela quer usar o burquine ou ela quer usar o lenço dela. para ela é importante não respeitar, porque é isso. Democracia é você respeitar a pessoa, o que ela pensa, tudo. Mesmo que você não concorde, é direito dela. assim como eu acho que as mulheres têm direito de andar de mini saia e nenhum homem ou ninguém tem o direito de assediar ela porque ela está de mini saia, eu acho que a mulher que tem a religião, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem como chama, tem uma religião evangélica que as mulheres só usam saia, usam cabelo comprido, tem algumas igrejas da mesma religião, algumas são mais light, outras mais duras, então não pode usar maquiagem, entendeu? Você tem que respeitar, é a religião da pessoa, é o que ela entende, é a cultura dela, não é? Vamos respeitar? Está certo, e continuando aqui a nossa entrevista, Simone, e como que o PCO lida com as questões de machismo interno, por exemplo, se tem caso de companheiro que agride companheira, se tem caso aí de, até caso aí mais graves, caso isso ocorra, não querendo acusar diretamente, não seria aliviando a minha parte, mas caso aconteça isso, como que o PCO lida com essas questões internamente, qual que é a política do partido? Olha, vou te falar que não tenho conhecimento, porque a questão que você colou, além de questão machista, de assédio sexual, você quis dizer disso, mas assim, o PCO não concorda, obviamente, com nenhum tipo de violência, porque veja bem, também, as mulheres do PCO não são mulheres muito... Como que eu posso te falar? A gente tem um nível de evolução política, de saber nossos direitos, nosso lugar e o lugar do outro, então já começa que daí já fica meio difícil de assediar, e violência física, por exemplo, vamos supor que eu sofra uma violência doméstica, o partido tem como política ajudar a pessoa, se eu quiser, se eu chegar lá e falar assim, estou sofrendo violência doméstica, meu marido, meu namorado, sei lá quem, o partido se está predisposto a ir lá e conversar com a pessoa e colocar um limite, digamos assim, mas nós não somos a favor de criminalizar, aliás, acho que esse é um ponto importante para a gente entrar na questão da criminalização da violência contra a mulher, a gente tem a lei Maria da Penha, por exemplo, eu acho que já tem uns 16 anos, talvez esse ano seja 17, nesse período todo, e mais agora com a criação da Ronda Maria da Penha, a gente não vê resultados efetivos de redução da violência doméstica, porque a questão não é essa, a questão está exatamente na questão econômica da mulher, a mulher é vista pelo homem, pelo marido, pelo namorado, como um ser inferior que ele pode dar uns tabef nela ou bater nela ou chegar em casa puto porque o chefe deu um, sei lá, um esporro nele e ele está bravo, ele tem que devolver em alguém e para ele é mais fácil, que é a mulher que está lá em casa, porque ela é um ser inferior, então criminalizar não resolve, a gente a favor da autodefesa, dos comitês de autodefesa, das mulheres, dos negros, dos índios, que nós próprias nos defendamos, que os negros se defendam, a gente a favor do armamento da população e não é o armamento de alguns, porque a direita diz que defende o armamento, mas defende o armamento de alguns, não da população, nós defendemos o armamento das mulheres, dos negros, dos índios, de quem realmente precisa se defender, inclusive do Estado opressor, inclusive do Estado opressor, não sei se respondi. Respondeu, e para a gente finalizar a nossa conversa, Simone, e como que funcionaria esses comitês? Vamos supor, porque eu já até propus aqui no meu condomínio, mas ninguém quis, não sei porquê. Teve duas situações aqui para cima, eu moro no segundo andar, para cima do meu apartamento, de violência, de eu ir lá bater na porta, esmurrar a porta, inclusive, e aí eu fiz uma proposta que era de ter pessoas, então, que aqui é um condomínio, ter pessoas, a gente se organizar e ter pessoas para ficarem atentas, então, eu aqui, ali, porque assim, por exemplo, nesse dia que teve esse problema aqui no meu prédio, eu escutava o barulho, mas eu não sabia de onde era, se a gente ficar antenado, várias pessoas estão atentas a isso, numa situação dessa, a junta todo mundo vai lá e acaba com a situação, num bairro, por exemplo, numa rua, a mesma coisa poderia ser, outra coisa é as mulheres terem o próprio grupo e esse grupo, formar esse grupo aí e fazer a aula de autodefesa, uma luta, as mulheres do PCO várias fazem capoeira, tem outras mulheres que fazem aquele que é com a não é taekindô, não, bom, luta e que saiba, por exemplo, também manejar uma arma, né, porque não adianta você se armar, por exemplo, vamos supor que legalizasse aí e todo mundo pudesse ter arma, adianta você ter arma e não saber usar, tem que saber manusear, inclusive a gente defende que todo mundo deveria passar pelo aquele período que os meninos com 18 anos tem que fazer, o tiro de guerra, né, um treinamento é que chama tiro de guerra, mas um treinamento, né, para o exército, né, que ele fosse menor, não fosse de um ano e que nem te tirasse do seu, da sua vida normal, né, mas que te ensinasse a mexer em armas, né, para uma situação de guerra, por exemplo, que todo mundo pudesse se defender, por exemplo, de uma revolução, né, existem países, né, que são assim, todo mundo tem um preparado, é preparado, inclusive as mulheres, todo mundo tem arma, não tem exército formado, mas que numa situação dessa, todo mundo é convocado e todo mundo tem condições de lutar pelo seu país. Então, e o coletivo de negros, o coletivo de negros, coletivo de índios, as pessoas também tivessem esses agrupamentos, grupos, né, organizados, que ficassem atentos e na hora de agressão, os índios, por exemplo, pelo amor, né, o que matam do povo indígena, aí fica esses índios Nutella aí, falando da Amazônia, chamando o Biden para, como se o imperialismo quisesse proteger a Amazônia, né, mas quando os índios estão aí, passando necessidade, fome, sem condição nenhuma e sendo mortos por latifundiários, por grileiros, por essa gente toda. Então, eles também têm que ter os comitês de autodefesa, né, se organizar e se armar. A verdade é essa, as pessoas precisam, a população que sofre opressão, inclusive do Estado, tem que se armar. Então, é isso aí, pessoal, né, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, Eu não posso fazer um só uma propaganda do coletivo? Pode, mas deixa eu terminar, deixa eu fazer a minha fala, aí você faz a propaganda nas considerações finais. Ah, tá. Então, 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 estamos encerrando aqui mais uma entrevista aí do Mesa de Debates, quero aqui agradecer a presença da Simone, né, achei um papo aqui bastante interessante aqui com ela, como falei, algumas divergências, mas as divergências sempre são bem-vindas, né, E antes de eu passar a bola aí para a Simone, né, fazer as considerações finais e propaganda aí do coletivo dela, lembrar aqui do nosso PIX, do Mesa de Debates, 385-007-028-00, nós somos uma mídia independente, não recebemos financiamento, né, nem do Estado e nem do capital privado, também não temos ligações a partir dos grupos específicos, nós somos independentes, né, ainda que, né, tenhamos as nossas posições, mas, mas nós somos uma mídia, né, e para a gente continuar fazendo esse trabalho, né, que a Simone sabe que é difícil, a gente, né, precisa ir de um, um aporte financeiro, então aí é a nossa iniciativa aí do PIX, né, que está aqui, novamente falando, 385-007-028-00, e Simone, passa a bola aí para você fazer suas considerações finais e o que você tem, tem a... Bom, agradecer, Guilherme, você pelo convite, né, é sempre bom a gente poder conversar e colocar, fazer a divulgação dentro do nosso partido, do nosso programa, quem tem interesse nos nossos assuntos, assim, nós temos o coletivo de Mulheres Cosas Luxemburgo, ele é um coletivo aberto, você não precisa ser filiado ou militante do PCO, né, nós fazemos debates todo final de mês, a gente tem um debate, sábado, por exemplo, a gente fez um debate aberto sobre o identitarismo, né, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail mulheres.pco arroba gmail.com, né, e nós temos a revista do coletivo, essa, por exemplo, foi uma revista sobre a Rosa Luxemburgo, né, a revolucionária Rosa Luxemburgo, tem essa aqui que eu adoro, que é, nós temos um monte, né, é mensal, mas eu gosto muito dessa aqui, que fala sobre a Dona Ivone Lara, até porque eu descobri que a Dona Ivone Lara não era só uma grande sambista e que escrevia grandes, né, escreveu grandes sambarredo, coisa e tal, né, então, entre em contato com a gente, participe do nosso grupo, venha, venha, sei lá, acho que deu uma caidinha, e muito obrigada. E aí, mas deu para entender o que você estava, colocou, então, novamente aqui, agradecendo a Simone, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, novamente, tossindo aqui, desculpa, lembrar sempre aqui de se inscrever aqui no canal podcast, mesa de debates, de tudo um pouco, acompanhe o nosso trabalho, também, curta a gente, siga a gente nas redes sociais, facebook, podcast, mesa de debates, de tudo um pouco, instagram, mesa de debates, né, sua inscrição no canal do facebook, sua curtida, seu compartilhamento, ajuda o canal a crescer, né, a fortalecer uma mídia independente, quem mexe, né, com o conteúdo digital, seja político, ou seja também não político, sabe, né, o quanto que isso é importante, né, então, siga a gente, né, comente, concorde com a Simone, discorde, também da Simone, né, de mim, como o próprio nome do programa diz, mesa de debates. Então, um forte abraço aí a todo mundo, e fui! E aí, E aí, E aí, E aí,